Bom dia, Sassadir. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Paola. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de falarmos um pouquinho de coisas mais agradáveis, como o senhor mesmo já mencionou, do que essa pandemia que vem nos assolando há alguns meses. Paola. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, né? Bom dia, Tati. Bom dia, Sassadir. Então, vamos falar de coisa boa, né? Que turismo é uma coisa que a gente tem que vivenciar, né? Porque a gente tem coisas belas, né? Nós viemos de um caminho longo na atividade do turismo aqui na região. Então, eu falo em prol da Associação de Turismo do Centro Serra, a Turcê Serra. Que ela foi fundada em 2012, onde nós temos aqui a micro, a região turística Centro Serra, que compõe atualmente oito municípios regionalizados. E a AMC Serra, né? A Associação dos Municípios, ela nos oportunizou, através de um convênio, a contratação da turismóloga Paola para fazer esse levantamento com os municípios, fazer um inventário turístico. Depois a Paola vai explicar um pouquinho o trabalho que ela está realizando. Mas, nesse momento, por que falar de turismo, né? Sossadir e ouvintes. Porque é uma atividade muito importante e uma das atividades que mais tem sofrido com os reflexos da pandemia. Porque ela compõe um setor de mais de 80 setores, né? Então, aqui pertinho de nós, que nós visualizamos, são os transportes. Os hotéis, restaurantes, todos tiveram uma queda muito brusca, ou praticamente todas, né? Como o transporte não está atuando no momento. Só para colaborar. Ainda que o apelo do turismo cresça por causa da pandemia, esse segmento não terá capacidade de contrabalançar a queda dos demais. De acordo com a OMT, o número de viajantes deve cair 70% em 2020. Um desempenho que, caso se confirme, seja o pior desde 1950, quando a entidade passou a produzir as estatísticas da indústria. Então, 70% de viajante que vai ser a menos, é por vários motivos, né? Tanto a negócio, a estudo, a trabalho e a passeio. Com certeza. Mas eu trago outro olhar sobre essa perspectiva, Sousadir. Eu penso que é o momento que nós precisamos olhar para o nosso município, fazer os temas de cada município, cada empreendimento, porque não se faz, não se desenvolve atividade turística sem o setor privado, né? Que é o setor privado que oportuniza os empreendimentos com o apoio do setor público. Mas nós vamos começar um caminho inverso. Nós vamos iniciar visitando o nosso município, a nossa região, aí depois o estado. E quando pudermos, né, viajar com mais liberdade, poder estender ao resto do país ou ao exterior. Então, é um momento, sim, de enxergar isso, né? De não pensar, não, agora nós não vamos mais ter... Quem trabalha com atividade turística não vai ter mais visitantes. Vamos ter. Vamos ter. E eu trago aqui uma experiência. Eu estive em vários pontos nesses meses, em alguns locais lindíssimos aqui pertinho de nós. O Parque Viking é um modelo. Aqui é a Ponte do Império. Então, nós estamos enclausurados há meses. Nós necessitamos, é saudável que nós façamos uma visita a algum local, assim, que é mais externo, né? Não tem aglomeração de pessoas ou através de agendamento. Porque é saudável e também proporciona um giro, né, econômico desses empreendimentos. Começamos pela lição de casa. Com certeza, sempre. Porque ela é permanente, né? Eu sempre digo isso. Além de qualquer setor, qualquer segmento, qualquer profissional. Tu te profissionaliza, mas tu tem que estar eternamente te reciclando, né? Então, no turismo não é diferente. Esses empreendimentos têm que estar. E tem, nós temos aí opções que estão acontecendo. Vou iniciar por mim, né? O 3 barra 12 vem aí, né? Daqui uns dias iniciamos as obras aqui do quiosque no centro da Praça Central. 3 barra 12 quer dizer que é o nosso quiosque da praça que vai ter uma nova administração logo, logo. Sim, estamos há alguns meses, inaugura. Não leva nem 10 anos estar inaugurado. Um mês, isso. Um mês até porque nós temos que cumprir um edital, né? Uma concessão pública tem prazo. Mas temos um empreendimento iniciando, que eu fiquei muito feliz em saber disso. É aqui no Campestre. A família Lago está restaurando um casarão e vai fazer um local pra eventos. E outros que estão, o hotel, né? Aqui o Jairo, me perdoe se eu esquecer de alguém, né? Mas nós tivemos agora, recentemente, a inauguração do café Fermato. Então, nós estamos, né, girando, né? Os que já estão, estão se adaptando, né? Isso. E eu acho que inovar nesse momento é importante. Mas nos adaptarmos a essa realidade, eu acho que é a palavra também, além da inovação, é uma adaptação. Não adianta eu ficar reclamando e pensando, meu Deus, e agora? Não, vamos pensar como é que nós vamos adaptar a essa realidade e inovar dentro, né? Buscar alternativas pra continuar. Porque depois da volta dessa tal de pandemia, não vai ser a mesma coisa mais. Tudo vai estar mudado, né? O nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, as nossas atitudes. E na questão de comércio e indústria, vai ser tudo diferente como já está, né? Na verdade, nós já temos um novo perfil, né, de consumo. Eu acho que um consumo mais consciente, um empresário que tem que estar se atualizando. Foi um boom da questão da informática, né? É uma forma de aproximar, né? Novas ferramentas pra te conseguir tanto divulgar o teu produto, quanto buscar aquele consumidor, seja pelas redes sociais, ou por aplicativos de mensagem, venda por aplicativos de mensagem. Então, é uma nova realidade que penso que estamos todos nos saindo muito bem, né? Porque o nosso comércio aqui de Sobradinho foi o pioneiro nas medidas protetivas, né? Seguindo os protocolos, dando o exemplo. E, então, por isso que eu acho que retardou um pouquinho a nós termos aí casos positivos. Mas não vamos nos abalar, era inevitável que nós tivéssemos, né? Não vivemos numa redoma de vidro. Mas é ter, não se apavorar, né? Acho que o medo gera outras situações, até baixa de imunidade. Então, nós temos que ter confiança, fé, as medidas protetivas, higiene, lavar as mãos, tudo aquilo que os protocolos, né? De saúde nos orientam. Como é que vocês se encaixam nesse processo de, de repente, juntar todo esse pessoal? Porque, politicamente, cada um vai puxar pro seu abraço, pro seu assado. Sim, isso é verdade, né? Mas a gente tem que pensar em trabalhar em conjunto, né? Porque, querendo ou não, a associação tá aqui, a prefeitura tá aqui pra dar apoio, né? E a gente vai tentar ligar, fazer um, ligar pra todo mundo trabalhar meio em conjunto. Porque, querendo ou não, a pessoa que vem no, vamos dizer, no Balneário Curva do Rio ali, tem um roteiro que sai dali, que é pra essas, pra Rota dos Casarões. Querendo ou não, um liga o outro. A gente tem que saber estruturar isso pra ligar, tentar ligar mais, né? E o turismo, que nem nós aqui conversando antes, a Tati até se esqueceu, né? Que turismo é turismo de família, essa é a nova visão pra nós. Novo perfil, né? Novo perfil dos nossos turistas. E a gente tem que pensar nisso, pensar na família que vai vir de fora pra conhecer. E aí, deixa eu aproveitar o gancho. Ó, já arrumaram, já arrumaram uma turma pra visitar esses lugares, ó. Pessoal uruguaiano, ó. Na próxima aí da Sobradinho, vamos ficar mais um dia. Eles já vêm três, quatro dias antes, imagina só. A Tânia e o Herreira são bucha. Vamos ficar mais um dia para conhecer esses lugares lindos da região. Já pode agendar. Que bom, serão muito bem-vindos. É, desde o Rio Grande também, tem o nosso pessoal. Nós, Paola e Tatiana, nós, a nível de aposentado, pensionista e idoso, a nossa estrutura, associação, federação e confederação, e agora a Central Nacional dos Aposentados. A nossa estrutura, se vocês chegarem a conhecer ela um dia, vocês vão ficar apavorados tão quão grande é. E a gente tem condições também de fazer tudo isso, ajudar nesse, né, na questão do turismo. Mas aí, Paola, a preparação, porque o turista, a gente vai chamar o turista, vai fazer de tudo pra trazer o turista, né, começar lá no Parque Vic, os, como é, os dinossauros em Candelária e, né, fazer um roteiro. Como preparar, como fazer um acordo, uma parceria com o pessoal que vai receber o turista? Olha, como preparar, que nem a, o governo tem o cadastro, né, que isso é muito essencial pra esses empreendimentos que querem mesmo receber o turista, se associar a fazer o cadastro lá. Que é gratuito. Que é gratuito. E agora ganha, tu consegue fazer aquele selo turismo responsável, né, que, por causa que o governo, o Ministério do Turismo lançou, né, esse selo, pra, pra dar mais, pra seguir o turismo, né, no meio dessa pandemia, né. E daí, esse cadastro já vai ajudar muito pra gente poder chamar essas pessoas, né. Esse cadastro é muito importante, até no levantamento agora que eu tô fazendo, não tem muitos cadastrados, mas os que tem já são um forte, né, são considerados fortes. É só pra complementar, na verdade, o, a, os municípios pra conseguir se encaixar na regionalização, que acontece de dois em dois anos, ano que vem nós teremos novamente, eles necessitam ter, no mínimo, um empreendimento registrado com cadastro. Então, esses oito municípios regionalizados, eles têm, né, têm pelo menos um empreendimento essencial, não tem os que não são obrigatórios. E isso que a Paola está falando é muito importante, porque nós todos sabemos as medidas necessárias, né, da higiene e como, mas pra aquele empreendimento que vai receber o turista é muito mais, né. Então, ele tem que se, eles têm que estar muito mais atento e é isso que o cadastro orienta, então, esses empreendimentos e aí dá o selo de, de, um selo que aquele empreendimento, ele está apto, né, dentro da, está qualificado, né, pra, dentro das medidas contra a pandemia. Outro assunto que eu também recordei é muito importante é a questão de todo esse trabalho que o Ministério do Turismo está fazendo com essa aproximação da informática que eu comentei. Foi criado um grupo, né, Paola, muito interessante. Eu, particularmente, ainda não tive a oportunidade, apesar de estar atuando na atividade de turismo há quase 20 anos, eu não tive a oportunidade de ir até o Ministério, né, conhecer o Ministério do Turismo. Mas nós tivemos essa oportunidade de conhecer via online, né, nós tivemos um webinário que durou 4 horas, né, eu não consegui participar muito, mas a Paola e o Roberto Nunes, que é o nosso, nosso parceiro, que também é um turismólogo, e eles participaram, então esse contato, né, é muito importante essa aproximação, a cadeia toda em conjunto, debatendo. Tem regiões mais organizadas, que eu sempre dou exemplo, a região Vale Itacoaritos está muito bem organizada, eles estão fazendo reuniões online, as lives estão muito, né, em voga hoje, então eles, ouvindo os empreendimentos, né, pra trocar experiências e ver como é que a gente pode sair dessa situação e fazer um trabalho em conjunto. E isso é muito interessante, nós tivemos essa oportunidade, né, Paola, de pelo menos conhecer online o Ministério do Turismo. Agora é hora de priorizar gastos e iniciar ou aumentar essa reserva. Então reveja suas despesas mensais e sempre que puder separe o valor para investir. E conte com quem tem mais de 117 anos de solidez e produtos para todos os perfis de investimentos. Invista com a gente. Se crede, gente que coopera, cresce. Precisando fazer um óculos de grau? Então vá pra Ótica Sobradinho, onde você encontra lentes e armações modernas, as melhores marcas. Lentes digitais, multifocal, varilux e lentes polarizadas, que diminuem o impacto da luz e reflexos nos olhos. Também lindas semijóias, relógios, óculos de sol, coias e bombas. Ótica Sobradinho, onde sua saúde visual está sempre em primeiro lugar. Ao lado do Hospital São João Evangelista de Sobradinho. Telefone 3742-3439. Seu sorriso é seu cartão de visita. E é pensando nisso que a cirurgiã dentista Jaine Pavanato da Silva está atendendo diariamente na Associação dos Aposentados do Centro Serra. Para deixar seu sorriso ainda mais bonito. Realiza procedimentos estéticos, exodontias, clareamentos, limpezas, restaurações, próteses total e parcial e tratamentos de canal. Dentista Jaine Pavanato da Silva, atende sócios e não sócios dos aposentados. Agende sua consulta pelo fone 51 99883-3049. Jaine Pavanato da Silva, atende sócios e não sócios dos aposentados. Assistência técnica e especializada, manutenção de notebooks, trocas de tela, teclado e consertos em geral. Também configurações de redes, recargas de cartuchos e toners. Loja de peças e acessórios e venda de computadores e notebooks. No Baratilhão Econômico você encontra variedades em artigos de inverno como pantufas, polainas, chinelo de pelo, meias, lenços, cachecol e luvas vários modelos. Também dispõe de utilidades, bazar, flores, arranjos e brinquedos, com opção de pagamento em até cinco vezes nos cartões. Baratilhão Econômico, a loja amiga de toda a região. Ensobradinho e Arroio do Tigre. Baratilhão Econômico, aqui é o seu lugar. De segunda a sexta, das seis às oito da manhã, o programa Bom Dia Cidade. Comece o dia já na companhia da cento e quatro ponto nove. A sua opção para todos os dias. Nove e cinquenta e três. Você ouve a voz do aposentado. Com as mãos calejadas Corpo já cansado Foram anos de muito trabalho Voltamos então, depois desse pequeno bloco. Gurias, nós temos seis minutos Oficial E temos mais alguma rebarba Que o Barbosa derre... Às vezes ele deixa a gente passar uns quatro, cinco, oito, vinte minutos Mas tudo vai depender dele A hora que ele levantar o braço ali O cheiro vem É... Vamos falar um pouquinho Paolo e Tatiana Eu deixo o assunto para vocês discutirem entre vocês Para nos clarear nos... O turismo dá dinheiro O turismo é um... Que nem a gente estava falando no intervalo É um setor da economia Que dá muito dinheiro Mas infelizmente Nem governo estadual Nem municipal Não estão muito interessados Em fazer esses empreendimentos Fazer essas aplicações Tanto é que as secretarias de turismo Nunca tem dinheiro Tanto a de esporte também Em vários municípios Secretaria de esporte também Não dão dinheiro Não ajeita o dinheiro Esporte e turismo Também dão Dá muito lucro para todos O que que vocês me dizem A questão financeira do turismo Pode começar pelo lado que quiser Tá, primeiramente Financeiramente O município pode entrar, né Os prefeitos e entidades É com a parte da sinalização Deixar a estrada boa Em condições para o turista entrar Mas quem abre a casa Quem vai abrir a casa É o que tem que investir É a pessoa É o proprietário Que vai ter que ali investir Porque é ele que vai receber O retorno, o lucro Desse investimento Que vai fazer Ele que vai Não é a prefeitura Que vai Não é buscando a prefeitura Para conseguir dinheiro Para fazer o negócio Isso não tem Não cabe Mas se consegue Meios de financiamento, né Para o turismo Para investir no turismo Isso é através de projeto E coisa que vai até Para o Ministério do Turismo Para ser avaliado Para conseguir esse financiamento Mas não tem essa De ganhar dinheiro Para investir Pedir dinheiro Para investir Num negócio próprio, né Porque não Não cabe ao município Isso Ele cabe Apenas auxiliar O turista Para chegar Sinalização Essas coisas Então assim Na nossa região O nosso CCR Sempre agradeço Aos prefeitos Na época Era o prefeito Bertino Resch Que presidente Resolvou o convênio conosco Estamos tendo Esse incentivo Porque está sendo Subsidiada A contratação Da Paola Por meio dos municípios Então nós sempre Agradecemos Aos municípios Esse incentivo E também Esses empreendimentos Para conseguir Um financiamento Junto a qualquer Instituição financeira Para o segmento Do turismo Ele deve preencher Alguns requisitos Assim como os municípios Preenchem os requisitos Para ser regionalizado Então Para ver como é importante O Ministério do Turismo Está sempre muito Cuidadoso com isso Então Ter o cadastro Que a Paola estava comentando Que é gratuito É só entrar no site Do Ministério do Turismo E ver qual é A qualificação Do teu empreendimento E Encaminhar as documentações Então assim É muito simples É tudo online E não tem custo Então Existe recurso Para isso Por meio de financiamento Aí tu vai investir No teu estabelecimento Ou propriedade Turismo rural Muito forte Na nossa região Mas eu vou comentar Aqui no ar Uma situação Que nós comentávamos antes Em um webinário Que nós participamos Do Ministério do Turismo E agora também Via Estado Né Paula Foi muito comentado isso Que A importância Nós temos que O Estado Como um todo Tem que Pensar Daqui a pouco Em criar Uma agência Né De desenvolvimento Para buscar recursos Junto ao Ministério Porque assim Atua Outros Estados Que são muito Atuantes E fortes Na atividade do turismo Como o Nordeste Por exemplo Então eles têm Uma agência De desenvolvimento Que busca os recursos Diretamente no Ministério Do Turismo Então é um caminho Né É um caminho Que tem que ser seguido Por isso que é importante Nós termos também Os profissionais Contratados Em cada município Que bom Se daqui Para frente Daqui a pouco Existirem concursos Públicos Para que nós tenhamos Profissionais Né Nos municípios Que as coisas Não se percam Quando é Quando é Um contratado Temporário Que atua no turismo Alguns municípios É que nós temos Né Paola Já há pessoas Porque a associação Funciona assim Nós temos Interlocutores Municipais Né Um dos requisitos Da Da regionalização É indicar Dois Interlocutores Um Um titular E um suplente Mas um deles Tem que ser efetivo Justamente para não Se perder o trabalho Isso é muito importante É porque o contratado Passa o tempo Do contrato Se renova Tudo bem Se não renova Perde-se Não é que perde-se Mas perde o fio Da meada Né E que nem A Tati falando Do seminário Eles trouxeram Propostas De casos Cases No caso Sobre a realidade De como eles começaram E a gente vê Que a gente tem potencial Para isso Né Porque eles começaram Com uma As pessoas Vindo Acampar Num lugar Ali E eles pensaram Ah vou botar Um restaurantezinho Aqui perto Aí a pessoa Vai lá Chegava Antes de chegar No atrativo No ponto turístico Lá Reservava o almoço Ficava lá E depois voltava A hora que ele tinha Reservado Almoço É coisa simples São gestos simples Que começaram E é o que nossa Região precisa Assim né E a gente vê Que alguns Têm esse olhar De empreendimento Assim Estão querendo Empreender Conhecer Conhecer mais O turismo Né E também Outra coisa Eu lembrei Agora Porque Há uns Quatro Cinco anos Atrás O pessoal De Cachoeira Do Sul Veio com Ônibus Cinquenta Lugares Cinquenta Pessoas Cinquenta Quatro Não sei Aí eles me ligaram De lá Porque nós Tinha a festa Em julho Né Eles me ligaram Reservo O almoço Para cinquenta Pessoas No teu evento Nós vamos sair Bem cedo Vamos fazer A rota Dos casarões Né E depois A gente volta Almoça E fica de tarde Na nossa festa E foi o que aconteceu Então Mas também tem A questão Do Dos valores Lá Quem vai receber Por exemplo Uma rota dos casarões Por duzentos reais Cada pessoa A precificação De cada Depende muito Do que é ofertado Né Essa precificação É turismóloga Que ajuda Os empreendimentos A fazer É como precificar Um custo Né De qualquer outro Segmento Então depende O que vai ser Se tem almoço Tem café Quanto custou Quantas pessoas Vão atuar Enfim Faz esse levantamento E claro Depois bota Uma margem De lucro Que nem as caminhadas Aqui Que o Sobradim Realiza através Da Emater Ela realiza Com um custo Baixo Porque é só Um café Só tem O custo Do café Da tarde Do lanche Da tarde Que eles oferecem Que até mesmo É um empreendimento Um agronegócio Familiar Que vai E monta Esse café E é um custo Bem acessível Sabe Porque é uma instituição Que organiza E ela não tem Fins lucrativos Então por isso Que é mais acessível Aqui ó É muito importante Ó Opinião que vem de fora Não é Opinião nossa Da região Aqui do Do Herreira Lá de De Uruguaiana Ele tem uma Agência de viagem E ele trabalha Com aposentados E pensionistas Com as associações A gente viaja Muito com ele Porque ele consegue Preços bem Mas bem acessível E aí ele coloca assim ó O segmento Dos aposentados É uma importante E muito grande No setor Turístico Ao contrário Do pessoal Da ativa Os aposentados Pensionistas Eles viajam Em qualquer época Do ano Sim O que mantém O movimento turístico Aquecido Na média E baixa temporada Investir nos aposentados É muito lucrativo Para as agências Turísticas Pura é verdade Com certeza Então puxando um pouco Ele também Está puxando um pouco Para o assado Da agência dele E também Para os aposentados E é verdade A qualquer momento A gente está viajando Por um motivo Ou outro Mas está viajando Sim Gurizada Eu lamento informar Mas Já estamos No bônus Do Barbosa Até meio dia Ah pois é É isso que eu tinha medo Mandou nós parar Aqui a gente faz Essas brincadeiras Assim Mas eu quero agradecer Demais a Paola E também a Tatiana Paola turismóloga Tatiana presidente Da Arthur C. Serra Arthur C. Serra Por ter saído de casa Com esse Mas é gostoso Esse friozinho É bom Renova o sangue Vocês podem Falar o que vocês quiserem Nas considerações finais Então primeiramente Eu vou agradecer A participação aqui hoje Agradecer o convite E também deixo O convite Para os ouvintes A seguir a página Turismo Centro Serra Porque ali nós temos Uma campanha Que é Uma foto Vale mais que mil palavras Que a pessoa Tira uma foto Do cotidiano De um ponto turístico Da região Até um evento Alguma coisa Que participou E que gostou Para a gente divulgar Porque Querendo ou não A gente tem que matar A saudade Das nossas festas E coisa As nossas festividades De turismo Que aconteciam E a gente nem sabia Tem muitas propriedades Com lugares lindos Que me mandaram Até divulguei na página Mas é isso Para continuar conhecendo Divulgar o que nós temos Ficou uma pergunta Para trás aqui Perspectiva de crescimento Tatiana A nossa perspectiva É justamente essa Primeiro não parar Nós não paramos Na pandemia Continuamos trabalhando Para que ali na frente Nós consigamos Qual é a ideia Então desse um ano Que a Paola Foi contratada Além desse levantamento No final Desse um ano Nós pegarmos Aquelas Empreendimentos Ou Propriedades Enfim Que estiverem Mais bem Organizadas Para receber o turista E formatar Algum roteiro Ou rota Se for Entre os oito municípios E ofertar Claro que daí Nós dependemos Da pandemia Se nós vamos poder Vender isso A grupos Ou não Mas a perspectiva Atual É exatamente É o perfil De visitantes De família E regional Nós vamos começar Pelo nosso município As famílias Vão visitar Algum empreendimento Município E regional E aí Esse é o início Do retorno Da atividade Do turismo Começando pelo começo Realmente Começando por casa Visitando casa Se conhecendo Porque Olha Eu tenho certeza Que muitas pessoas A maioria Não conhece O seu município Não conhece O que está Ofertando Eventos Nós não podemos Mas tem Muitos lugares Interessantes Assim como Paulo Falava Então eu agradeço O seu sadia Agradeço A equipe Da Carijinho Pelo convite Para nós Falarmos Sobre turismo E trazer Essa notícia Que não paramos Continuamos Acreditando Na atividade Como Sim Ela é Uma opção De desenvolvimento Econômico Só que a gente Não enxerga Isso que dificulta Um pouquinho Ele é intangível Mas É muito Tem reflexo Muito grande Para aquele município Que consegue Desenvolver Atividade turista Pode nos convidar Todo sábado Para vir aqui Tem um solzinho Um chazinho quente Muito obrigada Pela acolhida Obrigado Paola O que você me diz A questão financeira Do turismo Pode começar Pelo lado que quiser Primeiramente Financeiramente O município Pode entrar Os prefeitos E entidades É com a parte Da sinalização Deixar a estrada Boa Em condições Para o turista Entrar Mas Quem abre A casa Quem vai abrir A casa É o que tem Que investir É a pessoa É o proprietário Que vai ter Que ali Investir Porque é ele Que vai receber O retorno O lucro Desse investimento Que vai fazer Ele que vai Não é a prefeitura Que vai Não é buscando A prefeitura Para conseguir dinheiro Para fazer o negócio Isso não tem Não cabe Mas se consegue Meios de financiamento Para o turismo Para investir no turismo Isso é através De projetos E coisa que Vai até para o Ministério do Turismo Para ser avaliado Para conseguir Esse financiamento Mas não tem Essa de ganhar dinheiro Para investir Pedir dinheiro Para investir Num negócio próprio Porque não Não cabe Ao município Isso Ele cabe Apenas auxiliar O turista Para chegar Sinalização Essas coisas Então assim Na nossa região O nosso CCR Sempre agradeço Aos prefeitos Na época Era o prefeito Bertino Resch Que presidente Reçou o convênio Conosco Estamos tendo Esse incentivo Porque está sendo Subsidiada A contratação Da Paola Por meio Dos municípios Então nós sempre Agradecemos Aos municípios Esse incentivo E também Esses empreendimentos Para conseguir Um financiamento Junto a qualquer Instituição financeira Para o segmento Do turismo Ele deve Preencher Alguns requisitos Assim como Os municípios Preenchem os requisitos Para ser regionalizado Então Para ver como é importante O Ministério do Turismo Está sempre muito Cuidadoso com isso Então Ter o cadastro Que a Paola Estava comentando Que é gratuito É só entrar no site Do Ministério do Turismo E ver qual é A qualificação Do teu empreendimento E Encaminhar as documentações Então assim É muito simples É tudo online E não tem custo Então Existe recurso Para isso Assim Por meio De financiamento Aí tu vai investir No teu Estabelecimento Ou propriedade Turismo rural Muito forte Na nossa região Mas eu vou comentar Aqui no ar Uma situação Que nós comentávamos antes Num webinário Que nós participamos Do Ministério do Turismo E agora também Via Estado Né Paula Foi muito comentado Isso Que A importância Nós temos que O Estado Como um todo Tem que Pensar Daqui a pouco Em criar Uma agência Né De desenvolvimento Para buscar recursos Junto ao Ministério Porque assim Atua Outros Estados Que são muito Atuantes E fortes Na atividade do turismo Como o Nordeste Por exemplo Então eles tem Uma agência De desenvolvimento Que busca os recursos Diretamente no Ministério do Turismo Então é um caminho Né É um caminho Que tem que ser seguido Por isso que é importante Nós termos também Os profissionais Contratados Em cada município Que bom Se daqui Para frente Daqui a pouco Existirem concursos Públicos Para que nós tenhamos Profissionais Né Nos municípios Que as coisas Não se percam Quando é Quando é Um contratado Temporário Que atua no turismo Alguns municípios Aqui nós temos Né Paula Já há pessoas Porque a associação Funciona assim Nós temos Interlocutores Municipais Um dos requisitos Da regionalização É indicar Dois interlocutores Um titular E um suplente Mas um deles Tem que ser efetivo Justamente para não se perder O trabalho Isso é muito importante É porque o contratado Passa o tempo Do contrato Se renova Tudo bem Se não renova Perde-se Não é que perde-se Mas perde o fio Da meada Né Sim E que nem a Tati Falando do eminário Eles trouxeram propostas De casos Cases no caso Sobre a realidade De como eles começaram E a gente vê Que a gente tem potencial Para isso Né Porque eles começaram Com uma As pessoas Vindo acampar Num lugar ali Eles pensaram Ah vou botar Um restaurantezinho Aqui perto Aí a pessoa Vai lá Chegava Antes de chegar No atrativo No ponto turístico Lá Reservava o almoço Ficava lá E depois voltava A hora que ele tinha Reservado o almoço É coisa simples São gestos simples Que começaram E é o que Nossa região precisa Assim né E a gente vê Que alguns Têm esse olhar De empreendimento Assim Estão querendo Empreender Conhecer mais O turismo Né E também Outra coisa Eu lembrei agora Porque há uns 4, 5 anos Atrás O pessoal de Cachoeira do Sul Veio com ônibus 50 lugares 50 pessoas 54 não sei Aí eles me ligaram De lá Porque nós tinha A festa Em julho né Eles me ligaram Reservo o almoço Para 50 pessoas Aí no No teu evento Nós vamos sair Bem cedo Vamos fazer a rota Dos casarões Né E depois a gente Volta almoça E fica de tarde Na nossa festa E foi o que aconteceu Então Mas também tem a questão Dos valores Lá Quem vai receber Por exemplo Uma rota dos casarões Por 200 reais Cada pessoa A precificação Depende muito Do que é ofertado Né Essa precificação É turismóloga Que ajuda Os empreendimentos A fazer É como precificar Um custo Né De qualquer outro Segmento Então depende O que vai ser Se tem almoço Tem café Quanto custou Quantas pessoas Vão atuar Enfim Faz esse levantamento E claro Depois bota Uma margem de lucro Que nem as caminhadas Aqui Que o Sobradinho Realiza através Da Emater Ela realiza Com um custo baixo Porque é só um café Só tem o custo Do café da tarde Do lanche da tarde Que eles oferecem Que até mesmo É um empreendimento Um agronegócio Familiar Que vai E monta Esse café E é um custo Bem acessível Porque é uma instituição Que organiza E ela não tem Fins lucrativos Então por isso Que é mais acessível Aqui ó É muito importante Opinião que vem de fora Não é a opinião Nossa da região Aqui do Do Herreira Lá de De Uruguaiana Ele tem uma Uma agência de viagem E ele trabalha Com aposentados Pensionistas Com as associações A gente viaja muito Com ele Porque ele consegue Preços bem Mas bem acessível E aí ele coloca assim Ó O segmento dos aposentados É uma importante E muito grande No setor turístico Ao contrário Do pessoal da ativa Os aposentados Pensionistas Eles viajam Em qualquer época Do ano Sim O que mantém O movimento turístico Aquecido Na média E baixa temporada Investir nos aposentados É muito lucrativo Para as agências turísticas Pura verdade Com certeza Então puxando um pouco Ele também Ele também está puxando um pouco Para o assado Da agência dele E também para os aposentados E é verdade A qualquer momento A gente está viajando Por um motivo Ou outro Mas está viajando Sim Gurizada Eu lamento informar Mas já estamos no bônus Do Barbosa Até meio dia Pois é Isso que eu tinha medo Mandou nós parar Aqui a gente faz Essas brincadeiras Mas eu quero agradecer Demais a Paola E também a Tatiana Paola turismóloga Tatiana presidente Da Arthur C. Serra Arthur C. Serra É Por ter saído de casa Com esse Mas é gostoso Esse friozinho É bom Renova o sangue Vocês podem Falar o que vocês quiserem Nas considerações finais Então primeiramente Eu vou agradecer A participação aqui hoje Agradecer o convite E também deixo o convite Para os ouvintes A seguir a página Turismo Centro Serra Porque ali nós temos Uma campanha Que é Uma foto vale mais que mil palavras Que a pessoa Tira uma foto Do cotidiano De um ponto turístico Da região Até um evento Alguma coisa Que participou E que gostou Para a gente divulgar Porque Querendo ou não A gente tem que matar A saudade Das nossas festas E coisa As nossas festividades De turismo Que aconteciam E a gente nem sabia Tem muitas propriedades Com lugares lindos Que me mandaram Até divulguei na página Mas é isso Para continuar conhecendo Divulgar o que nós temos Ficou uma pergunta Para trás aqui Perspectiva de crescimento Tatiana A nossa perspectiva É justamente isso Primeiro não parar Nós não paramos Na pandemia Continuamos trabalhando Para que ali na frente Nós consigamos Qual é a ideia Então desse um ano Que a Paola Foi contratada Além desse levantamento No final Desse um ano Nós pegarmos Aquelas Empreendimentos Ou Propriedades Enfim Que estiverem Que estiverem Mais bem Organizadas Para receber o turista E formatar Algum roteiro Ou rota Se for Entre os oito municípios E ofertar Claro que daí Nós dependemos Da pandemia Se nós vamos poder Vender isso A grupos Ou não Mas a perspectiva Atual É exatamente essa É o perfil De visitantes De família E regional Nós vamos começar Pelo nosso município As famílias Vão visitar Algum empreendimento Município E regional E aí Esse é o início Do retorno Da atividade Do turismo Começando pelo começo Realmente Começando por casa Visitando Casa Se conhecendo Porque Olha Eu tenho certeza Que muitas pessoas A maioria Não conhece O seu município Não conhece O que está ofertando Eventos Nós não podemos Mas tem muitos Lugares Interessantes Assim como Paulo Falava Por exemplo Lá na Lagoa Bonita Lá embaixo No Arroio Grande Tem uma taipa De pedra Lá com uma cascatinha Lá Uma parte Embaixo De areia Num lugar Assim ó Fantástico Pra quem vem Por exemplo De São Paulo De Cidade Grande Nós do interior Estamos acostumados Com peral E serro E tudo Mas quem vem De fora Eu tenho certeza Absoluta É uma pena Que Tomara que Lagoa Bonita Entrasse Entre Ou está Nesse projeto De vocês Na Arthur C. Serra E que apresente Aquele lugar Lá Como É É Mas é No fim Do mundo Mas é gostoso Depois que está lá É uma maravilha Tatiana Mas Então agradeço Seu Sadia Agradeço A equipe Aqui da Carijinho Pela Pelo convite Pra nós Falarmos Sobre turismo E trazer Essa notícia Que não paramos Não Continuamos Acreditando Na atividade Como Sim Ela é Uma Uma opção De desenvolvimento Econômico Só que a gente Não enxerga Isso que dificulta Um pouquinho Ele é intangível Mas É muito Tem reflexo Muito grande Pra aquele município Que consegue Desenvolver Atividade turística Pode nos convidar Todo sábado Pra vir aqui Tem um solzinho Um chazinho quente Muito obrigada Pela acolhida Pessoal Um abraço A todos Que Deus abençoe O seu lar E a Nossa Senhora Com seu manto sagrado Proteja A minha A tua A nossa família Você ouviu Aqui pela Carijinho FM O programa A Voz do Aposentado Que retorna No próximo sábado Neste mesmo horário Até lá Somos AZYW 348 Canal 285 Frequência 104.9 Rádio Carijinho FM Sobradinho Rio Grande do Sul Brasil